E hoje vamos fazer aqui a Volta a Flandres, pensei que às vezes isto tem um epcam, às vezes não tem, é para não sair em habito animal, estou a brincar, pá, às vezes dá para usar, às vezes não dá, hoje não deu, e hoje temos quem para lider aqui na Volta a Flandres, temos Jasper Stuyven, Barguil, que eu não tenho bem a certeza se ele tem empoderado, e Oyer Lascan, teoricamente estes três vão estar com a seta para cima, o Lascan safa-se muito bem na Volta a Flandres, mas o Stuyven é o nosso com mais empoderado, e o Barguil tem 72, por isso também não é mau, mas eu gostava de ganhar com o Lascan aqui, sinceramente, e vai ser só esta corrida neste episódio, como eu já tinha dito, vamos fazer um momento em cada episódio, são dados como favoritos, Mate e o Vanderpool, Volta, Bandarte e Pedersen, é mais do mesmo, o gato já não deve estar presente, e parece que temos azar no Lascan, mas temos chatas para cima com o Barguil e com o Stuyven, então o Lascan não vai dar, até é bom para uma fuga. Vou tentar metê-lo mais o Plap, imaginem esta fuga com estes dois no plano, ou o meu ciclista, é ali o meu ciclista, o meu ciclista já tem 76 no plano, por isso, deve ser mais ou menos o mesmo que o Plap, ou se calhar tem a mais, já vejo. O Plap tem 70, já tem eu mesmo, mas é bom pôr o meu ciclista para ver se ele passa algum setor de empoderado na frente. Eu vou estar aqui concentrado para ter, aí, o Lascan está na frente e se ele está mantendo a posição, vou estar aqui concentrado para tentar passar alguns setores na frente, isto não vai dar já. Depois vou a venda. Aqui no poltão é manter a boa posição, o Stuyven está muito bem colocado. Esta volta a Flanders está sempre aqui em cima, faltam 73 km e o poltão vai num ritmo relativamente baixo. Ainda existe a possibilidade da fuga chegar e tenho lá dois ciclistas. Agora é que eu vi o Team Velen se fez a ponte para a frente e estão mais ciclistas a tentar fazer, mas não há grandes favoritos à vitória. Eles eram ala-flip, o Bar and Skill, do Pierre Mears, mas também não considero que esses possam ganhar, realisticamente. Então, neste momento, o Lascan segue só ataques e o meu ciclista continua a colaborar. Se é um bom grupo deles chegar, o Lascan. Mas agora é a altura em que tem que estar mesmo bem colocado, porque veio o de Farmont, Mate-se Pedra-san ataca e isto é bom para o Barguil. Vai com este, Barguil. Oh, vai o Stuyven já, vai o Stuyven. Bora, Stuyven, bora, Stuyven. Vamos aqui com o Valtvanard. Ora, 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 ora. O resto da minha equipa está bem colocada. E passa direto quem? Passa lá à porta. Não espera pelo Valtvanard. Ora, se estiver com este, estou bem. Não posso é perder a roada deles e isto está difícil de seguir. Vamos, estamos aqui, estamos aqui, está tranquilo. E o Mate-se Pedra-san tenta atacar de novo. E aí, já estamos a ganhar um minuto, como assim? Isso partiu mesmo a sério. Se calhar eles ficaram todos presos na curva. Na vida real acho que foi no Paterberg. Também tenho a certeza se foi ou se não. Eles saíram todos da bike e não sei o quê. Mas o Stuyven está a ficar sem vermelha. E a Tovski... Ui! Bora, fecha-se facinho, fecha-se facinho. Ah! O meu ciclista também já não está lá na frente. Vai às 70, lá a scan e o meu ciclista já agora espera. Pelo Stuyven. Pode ser a nossa melhor oportunidade de ganhar-me. Agora, como vinha, era chegarmos aqui ao grupo do Van Aert. E isso. Era para aproveitarmos um bocado a boleia deles. Ora, mas vamos chegar à chão nesta parte. Cuidado com esta curva, que isto é sempre perigoso. Ora, ora, ora. Fizemos bem. Pedra sana da boleia também. Estamos todos a colaborar. A scan protege o Stuyven. Ele está com capacidade, não é mesmo? Mesmo a proteger, consegue aqui um bom resultado. Se o outro grupo não chegar. Esse grupo é que não pode partir. Já está a acontecer. Ai, ai, ai. Se ainda há possibilidades, acho que trachearem. Mas a Bisma não te está a ajudar. Lá a porta e o Van Aert. É só o Lascan trabalhar aqui agora. Como assim? Não faz sentido isso. Como se o Pedersen não estivesse lá na frente ainda. E o Matthew Van Aert está a atacar. Está na altura do barril começar a seguir ataques. É para ver se não deixam nenhuma movimentação aí. Sem marcação, pelo menos. Mas é que nós estamos a perder tempo para o pelotão. Já só temos 30 segundos de vantagem. E o grupo do Pedersen continua a ganhar espaço. E o Lascan a fazer o seu trabalho de trator habitual aqui na Plandre. Ok, já juntámos aqui ao grupo do Pedersen. Eles estão a tirar tempo. É da rápido. Bora, Lascan. 110. Como é que eles estão a tirar tempo tão rápido? A gente está todos a sprintar. É o Philipsen. Bora. A trabalhar. Bora. Lá a porta acelera. Ah não. Eles estão a atacar agora. Os dois da Bisma. Lá a porta com o Van Aert na roda. Lascan. Está a dar as últimas. Bora, bora, bora. Lascan. Eles agora não podem ir. E o Barguil está mesmo a conseguir seguir o Van Aert. Como assim? Vamos ter que fazer a ponta agora. O Barguil está muito bem. Nem está a gastar vermelha nem nada. Vamos ter que chegar. Ah, fogo. O Van Aert já está a ir embora. Lá a porta já está acabado. Estamos aqui com o Pedersen. O Pedersen é sempre um bom país. Bom, então vamos logo tentar passar direto para o Val de Van Aert. Será que conseguimos? Os dois belgas na frente. Nós achamos que fica ao meio do caminho, que o Van Aert nisto é muito forte agora. Vamos ver se conseguimos fechar agora nesta curva. Ah, não é um espaço muito grande, mas não vale a pena. Eles lá atrás vão colaborar, de certeza. E já está aqui o Aram de Barguil. Já está a matar o Van Aert a pulo. O que é que está melhor? E aí, claramente o Steven. O Barguil vai continuar a ser o que segue ataques. Quem diria que eu ia adivinhar que o Barguil era bom para voltar a Flanders. Ui, o Val de Van Aert está com um minuto. Estamos prestes a entrar no outro quarmonte. O Barguil está bem colocado, isso. Steven também. Ui, ui, ui. Agora perdi muito espaço. Calma, mas consegui passá-los de novo. Bora. O Barguil aceita os ataques todos. Ele está a ficar sem vermelho daqui a pouco. Tenho que tirar tempo rapidamente ao Val de Van Aert se ainda querem assinar com a vitória. Matei o Van Aert pulo, continua a puxar. O Barguil mantente aí. Não vais conseguir estar a seguir esses ataques. Até porque vai lá, Steven. Tu vais nesse grupo. Bora, bora, bora. Já chegamos ao Van Aert pulo. Está tranquilo. Estamos aqui com eles. Ui, 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 ui. Agora ia perder espaço por causa do permiso. Mas estamos aqui ainda. O Horich a fazer uma grande volta a Flanders. Não estava à espera desta. E chegou Thomas Pidcock. Também é melhor voltar a Flanders na sua carreira até o momento. Bora, não percas isto. Isto dá um bocado da vermelha. Bora. E isso. Não perdemos o comboio. O Val de Van Aert pode muito bem estar a caminho da vitória. 3km para o final. E voltamos a estar a 1 minuto. E... Steven tenta a sua sorte. Bora, Steven. Bora, Steven. Mas acho que a vitória está mesmo lá na frente. O Val de Van Aert está muito forte hoje. Teria que viesse alguém comigo que colaborasse. É que o grupo tão grande ninguém colabora. Também está lá o Ben Aert acho. Mas não está quase ninguém a colaborar aqui. Até está Kung e isso ninguém colabora. Nós estamos com capacidade. Parece que vamos ter que ser nós a meter aqui um bocado o ritmo. Acho que ainda vou tentar a minha sorte. Ainda temos vermelho. Bora, 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 bora. É o Kung que está na roda a aproveitar. Que ele não tem tanta velocidade. Ei, como é que o Kung fecha a sua espada? Como assim? Como se ele fosse um Sprinter. Bora, 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 bora. Vamos Kung. Ah, vamos fechar o espaço e eu dei a vermelha toda. Fogo. Que anda burro. Agora vamos chegar. Por causa de mim. E eu não tenho capacidade para vencer. Vamos aqui para a roda do Mohorich. Quer dizer, o Sprinter é que vai dizer se temos capacidade ou não para vencer, mas eu acho que não. Para a roda do Vanderpool. Bora. Vanderpool, 700 metros. O que é que se frinta? 500. Ai! Tomado-se o Pedersen para a vitória. Surpreendeu tudo e todos e faz segundo. Ai, é. Como é que ficámos em segundo? É que o Pedersen... Nós estávamos com muita capacidade. O Pedersen é que passou ali bem não nada. Enganou-nos bem. É tipo a segunda vez em poucos episódios que isto nos acontece. Somos assim surpreendidos. Tem que começar a olhar para trás. Fogo. Se eu costumo olhar para a meta, tenho que começar a dar atenção. É quando eles chegaram a mesma moeda em cima. Foi disto, já era o quilômetro final. Ah, ok. E aí ele passou logo direto. E aí ele já estava a sprintar aqui. E aí, mas ele estava com muita capacidade. Sprintou quase o quilômetro inteiro. Meu Deus. E o Steven claramente era o mais forte neste grupo. Isto quer dizer que já ficámos no pódio de um monumento. Tínhamos feito top 10 na Milan-Sanham. Já nem sei se fizemos top 10, mas acho que não. Mas se não fizemos, ficámos perto. Na Pari Robi, eu acredito que o Steven possa ganhar. Mas isto não é fácil. Isto é melhor pelo do que propriamente a Pari Robi. E até para o Lascan. E o Barguil não luta pela Pari Robi com 72 de empoderado. E perdemos a nossa posição como melhor equipa do mundo. Somos a segunda neste momento. O meu ciclista melhorou empoderado para 70. Hill para 72 e Land para 77. No próximo episódio fazemos o Pari Robi. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.